A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Há aqui uma vibe na casa de Martini muito interessante. A maneira como eles fazem as coisas é um bocado parecida com a arte que eu faço também. Em termos de, não o conteúdo, mas de onde eles vão buscar a inspiração e a força para fazer o que eles fazem. Muito parecido com o que nós fazemos. Está muito de alma aqui posto. Somos artistas, independentemente de estarmos a desempenhar funções diferentes. Então temos comportamentos que são muito semelhantes, mas é interessante constatar isso agora. Música É que ele fez um cocktail inspirado na minha pessoa e na minha história e na minha música. E era engraçado os paralelismos que ele ia fazer com a música. Música Funcionável. E está muito bom. Música 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 Música